Uma vida renunciada ao futebol, uma dedicação que valeu a pena. A humildade de Flávio Almeida da Fonseca, ou apenas Flávio Minuano, é um dos motivos por que personagens como este não podem estar longe do esporte. O que eu sou? Fui um atleta, um jogador de futebol, humilde, simples, né? Nunca fui cheio de baladagem, essas coisas. Eu gostaria de voltar a ser hoje, quando eu tinha, tipo, 20 anos, 19, 20 anos, e estava começando a carreira, porque eu tinha a chance de ganhar muito mais dinheiro e ajudar muita gente que precisa, né? Atacante nato, artilheiro por onde passou. No Carioca com o Clu, no Paulista com o Corinthians, a bola não deu só alegrias. Do peso de atuar ao lado de craques como Pelé, Garrincha e Ademir da Guia, a seleção brasileira também proporcionou o que Minuano refere como a maior injustiça da carreira. Flávio, qual é a grande mágoa que tu leva desses mais de 20 anos de carreira? A decepção foi a minha não-convocação daquela, como 70, né? Que eu fiz todos amistosos com a seleção. A frente estava certa, que era o Jairzinho, era o Gesso, eu e o Pelé, e o Rinaldo, se não falha a memória. No dia do embarque, os caras me cortaram, que era na hora de embarcar. Então, isso foi a coisa que mais me chateou. Minuano voltou à terra, ao sul dos Pampas, do desencanto da não-convocação para a Copa de 66 na Inglaterra, para três temporadas com a camisa do Pelotas. Gol! Bola na rede! Nas contas de Flávio Minuano, foram 1.070, o milésimo marcado com a camisa azul e ouro. Muitos goleiros já fizeram essa mesma ação, foram pegar a bola lá dentro da rede. Flávio, te lembra bem deste milésimo gol? Foi lá no Alfredo Giacônio, né? Foi lá contra o Juventude, né? 3 a 0 e eu fiz os mil gols lá. Foi muito bonito, foi um jogo importante com Pelotas. E entrou em uma situação bem confortável na tabela do Campeonato Gaúcho. Caminhando pela boca do lobo, ele pensa em um dia voltar à casa. Não fala sobre negociação ou projeto, é apenas um desejo de um craque de 71 anos, cansado da vida corrida de São Paulo. Flávio Minuano quer viver mais futebol, com saúde, mantendo a série de 100 abdominais por dia. E ai de quem duvide do craque! Tu quer fazer? Eu aguento! Pronto? Tô pronto! Então vamos! Vamos lá então! Põe a mão no peito, estica o corpo, vai começar. Primeiro 10 ou 15, que tu achar melhor, tá? Vamos! 1, 2, 3, 4, segura aqui meu! 10, 6! Tá bom? Obrigado, seu Flávio, por ter trocado o saxofone e o emprego de jornaleiro pelos gramados. Os torcedores do futebol agradecem!